Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje é mais um dia de histórias com Samagra e eu vou contar a história de como eu aprendi a deixar de ser boazinha. Boazinha é uma forma de falar, né? Uma mulher que quer sempre agradar, quer sempre ser a boazinha. Uma mulher ou uma pessoa, né? Pode ser o homem que é sempre o bonzinho, querendo sempre agradar e aí você só se... né? É bem por aí. E eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu nasci uma pessoa muito boazinha e eu sempre tive essa coisa de querer me sacrificar em prol do outro, em querer que todo mundo esteja confortável, em querer o bem assim pra todo mundo, né? Eu lembro que quando eu era criança, teve um episódio que eu fiquei doente e a minha mãe me levou numa benzedeira e a benzedeira pediu pra eu fazer uma oração e pedi pra que eu me curasse e na hora de fazer a oração, em vez de eu pedir pra eu me curar, eu pedi pro meu irmão se curar. Que eu, meu irmão tinha bronquite, vivia doente, então em vez de pedir pra mim, eu pedi pra ele. Então eu sempre tinha essa coisa assim de pensar nos outros, né? De querer o bem-estar de todo mundo, de querer que todo mundo esteja confortável. E daí eu fui aprendendo a me anular. E claro, tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Não adianta, não é eu falar que eu quero só tudo no primeiro lugar pra mim, que daí eu entro num lugar onde eu sou egoísta, mas também um lugar onde eu vou sempre me anulando, me sacrificando pro bem-estar do outro, não é um lugar saudável. E eu tô falando aqui que eu era uma criança boazinha, mas eu cresci com esse comportamento da boazinha. E eu fui professora, eu era professora boazinha, que entrava na sala de aula, e os alunos faziam o que queria, né? Porque eu era boazinha. E daí chegava a outra professora que não era boazinha, só na porta da sala de aula, e todo mundo sentava, ficava quietinho. Daí eu fui me relacionar, e eu era a namorada também boazinha. Eu lembro que eu me relacionei com uma pessoa que ele vivia me pedindo muitas coisas financeiramente, relacionadas a dinheiro, e eu tava sempre ajudando ele, ajudando ele, ajudando ele, sempre sendo a boazinha, sempre muito disponível. Às vezes eu entrava no vermelho, às vezes eu atrasava as minhas contas pra ajudar ele nas questões dele. Então eu tava sempre sendo a boazinha, me sacrificando em prol do outro. E olha só como que a gente demora pra aprender as coisas, né? Porque justamente o que eu vou contar hoje é como que eu aprendi a deixar de ser boazinha. E a gente, às vezes, precisa passar pela situação, passar pela situação várias vezes pra ter um aprendizado. Às vezes parece que a vida tá querendo mostrar algo pra você, e você não olha pra isso, você não aprende com isso, fica repetindo sempre os mesmos erros, né? Então é o que eu sempre falo, se você não olha pras suas questões, você não cresce, você precisa olhar pra crescer, pra aprender. Eu demorei pra aprender a aprender, aprender a olhar pras minhas questões e tentar repletir, entender o que eu estou fazendo de errado, aonde que eu estou errando. Porque antes eu ficava na postura, que é uma postura que a maioria das pessoas ficam, de achar que o outro é errado comigo, que o outro tá errando comigo, que o outro sempre acham que o outro que é errado. Eu nunca assumo a responsabilidade e reconheço que eu estou errando, né? Então eu ficava nessa postura de achar que o outro era errado, que o outro era ruim, e não aprendia. Então, nesse relacionamento que eu tive, nos primeiros dois anos, eu sempre ajudando ele, e chegou um momento que eu decidi que não iria mais me prejudicar pra ajudá-lo. por causa de uma situação que me caiu a ficha, né? Uma situação, ele tinha uma filha, e daí a ex-mulher tava pedindo um acréscimo, além da pensão que ele pagava, tava pedindo um dinheiro extra pra pagar um curso de natação. E daí eu fui dar a minha opinião que ele já pagava a pensão e que as contas dele já eram tão apertadas que não teria condições dele dar esse dinheiro extra. E daí ele pegou e me deu um corte e falou que meio que eu não deveria, que não seria da minha conta esse dinheiro, se ele vai pagar um dinheiro a mais ou não. Mas uma vez que eu tava ali pagando as contas dele, inclusive ajudando na pensão muitas vezes, daí meio que caiu a ficha que eu tava ali ajudando ele, meu dinheiro era dele, mas o dinheiro dele não era da minha conta. e daí quando aconteceu isso, eu comecei a refletir que eu não deveria me sacrificar pra ajudar ele, que eu deveria, que eu tava fazendo além do que eu podia, né, eu tava ficando na vermelha, trazendo minhas contas pra ajudar ele. E quando eu decidi que eu teria que falar não pra ele, era assim, muito difícil pra mim fazer, falar isso, fazer isso, porque daí eu saía do papel da boazinha, desse personagem de boazinha que foi um personagem construído desde a minha infância e de repente a gente se identifica tanto com esse personagem que como assim eu não vou ser mais a boazinha, como assim eu vou ser ruim de falar não quando ele me pedir dinheiro. E nessa relação, o que aconteceu? Conforme eu comecei a falar não, e pra mim era muito difícil falar não, eu falava não, mas me sentia muito culpada, né, por falar não. Por que culpa? Quando a culpa aparece é porque você acha que devia fazer algo que você não está fazendo. Então eu achava que eu devia dar o dinheiro pra ele, que eu devia ajudar, porque eu era uma pessoa ruim por não ajudar. Isso é o que estava no meu subconsciente. Então todos os sentimentos que vêm é importante a gente olhar pra ele pra entender por que ele tá vindo e se é real ou não, né? Então não era uma culpa real, né? Não era, eu não deveria dar dinheiro, eu não tinha sua obrigação, eu não tinha um filho daquele tamanho pra sustentar. E quando eu comecei a dizer não, a me posicionar e fazer todo esse trabalho de tentar não me sacrificar pelo outro, a relação foi se desmanchando, né? Ele me tratava muito bem quando eu ajudava ele conforme eu fui parando de ajudar ele começou a me tratar mal e começou a me diminuir e começou a acontecer várias coisas até que o relacionamento acabou. E mesmo assim eu não aprendi com a situação. Quando eu iniciei um outro relacionamento eu iniciei no mesmo padrão. O padrão da boazinha, o padrão da que se anula, o padrão da que se sacrifica em prol do outro, né? Existe uma questão que é muito importante. Quando você começa a se anular, a se sacrificar pelo outro, a gente muitas vezes vai falar assim que o outro não reconhece todo o meu esforço, todo o meu sacrifício. Mas a verdade é que o outro ele começa a achar que é o normal, né? Que é como se fosse a sua obrigação fazer isso. Que nem se você começa a levar um café da manhã pro seu parceiro na cama. E daí a primeira vez que você leva ele vai falar nossa que gostoso o café da manhã na cama que delícia. E daí ele vai ficar todo feliz. Daí no dia seguinte você leva de novo. Eiba! Daí depois você leva de novo. E aí? E depois no quarto dia você leva. Daí ele vai falar assim olha faltou uma geleinha faltou uma manteiga depois você leva de novo mas traz da próxima vez tal coisa tal coisa e daí ele chega um dia no décimo dia ou depois que passou três meses você fazendo isso todos os dias e de repente você num determinado dia não faz. Levanta ele tá dormindo você toma seu café e vai fazer suas coisas e você não leva o café da manhã na cama pra ele ele vai falar ó cadê meu café da manhã? Porque se tornou uma obrigação. Então a pessoa que é boazinha o outro começa a entender que esse é o seu padrão e ele começa a entender como se fosse algo que você que é da rotina que é pra gente entrar no piloto automático de qualquer coisa é muito fácil. a gente entra no piloto automático tudo que a gente repete 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 e esse é o grande segredo do tantra o tantra ele ressignifica o corpo pra você sentir prazer ter o orgasmo e daí o seu corpo não entende quando você começa a ressignificar repete 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 o seu corpo ele entra no piloto automático do prazer você começa a acessar prazer e orgasmos com mais facilidade então esse piloto automático ele pode ser tanto pro bem no caso do tantra do prazer do orgasmo quanto pro mal no sentido de que você começa a fazer algo e aquilo entra no piloto automático tinha um padrão e a pessoa espera esse padrão todos os dias então quando o parceiro ou a parceira quebra o padrão aquele padrão que é esperado aquele padrão da rotina isso acaba sendo uma ofensa e daí existe uma cobrança em relação a isso então algo que era uma gentileza que você fazia acaba se tornando uma obrigação e daí a questão de ser a boazinha é que muitas vezes a gente faz faz, faz, faz faz, faz faz, faz faz, faz e a gente nunca não tem uma retribuição à altura né não tem uma retribuição à altura porque por trás dessa boazinha está também uma questão que é uma falta de amor próprio, uma falta de se valorizar, uma falta de se priorizar, de você se colocar em primeiro lugar também em alguns momentos. Como que eu aprendi a sair desse papel de boazinha? Quando eu comecei a perceber, na verdade foi quando eu tive um conhecimento e eu coloquei esse conhecimento em prática, porque olha só, tudo que vocês ouvem aqui no canal é conhecimento, mas esse conhecimento só se torna real quando a gente pratica, né? Não adianta, eu já vou chegar na resposta, mas não adianta você ouvir como deixei de ser a boazinha, ouviu, entrar pelo um ouvido e sair pelo outro e eu continuar a minha vida seguindo na mesma. Nada vai mudar, é como se, ah, eu quero emagrecer e daí eu vou lá, vejo que pra emagrecer eu tenho que comer assim, assado, praticar tal atividade física, queimar tantas calorias, comer menos, gastar mais, né? Comer menos calorias, gastar mais calorias e assim eu emagreço. Ok, eu tive o conhecimento, mas na prática eu continuo comendo do mesmo jeito, eu continuo não gastando minhas calorias do mesmo jeito, nada vai mudar. Então, o conhecimento, ele não tem valor se a gente não coloca em prática. E daí eu tive um conhecimento que foi conhecimento que virou a chave, sabe? Foi o conhecimento que virou o jogo. Que conhecimento foi esse? Foi um conhecimento das constelações familiares. O que é que a constelações familiares vai dizer? Que no relacionamento é importante haver equilíbrio. Equilíbrio. Ou seja, quando a gente pensa na troca, né? Um dá, o outro dá. Um dá, o outro dá. Um pouquinho, o outro dá, o outro dá, o outro dá, o outro dá. O que que acontece? Existe um desequilíbrio, porque um tá dando muito mais que o outro. E dentro desse conhecimento eu tive uma outra informação que foi assim como se meu mundo caísse. Por quê? Qual que é a nossa tendência? Sempre achar que o outro tá errado, porque o outro não tá retribuindo a gente, né? A gente tá fazendo, fazendo e o outro não nos retribui a altura. E daí eu tive um conhecimento de que, sabe quem tá errado? Não é quem não tá dando, é quem tá dando, dando, dando demais. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela não dá mais, porque ela não tem condições de dar. Ela não consegue dar mais. E quando você começa a dar, 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 e a pessoa não consegue retribuir, porque a gente tem essa questão, né, de reciprocidade. Quando alguém faz por nós, a gente quer fazer por ele. Faz, quer fazer. Quando eu não tenho condições de retribuir, seja lá por qual motivo, eu não tenho condições de retribuir, eu não tenho recursos internos, eu não tenho recursos emocionais, eu não tenho recursos financeiros, seja um motivo, eu não tenho recurso de tempo, seja um motivo pelo qual o outro não consegue retribuir. Sabe o que ele vai fazer? Pra ele não se sentir devedor, pra ele não se sentir, né, em déficit, ou culpado por o que você tá dando, ele vai desmerecer, desvalorizar aquilo que você tá dando, porque ele não tem como retribuir. Então, tudo que você faz, acaba fazendo com que o outro, em vez dele se sentir gratidão, ele acaba sentindo raiva. Em vez dele ficar feliz que você tá fazendo, 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 ele sente raiva, ele sente menos. Isso faz mal pra ele. Não é muito louco isso? Caramba, né? E a pessoa errada, segunda constelação, e eu coloquei esse conhecimento, já vou falar sobre isso, mas eu coloquei esse conhecimento na minha vida, coloquei em prática, e foi onde virou o jogo e fez toda a diferença, e foi onde eu aprendi também com isso, a me amar, a me colocar em primeiro lugar, né, e me dei permissão pra estar em primeiro lugar, a não ficar só me anulando, sofrendo, né, pelos outros, pelos outros, pelos outros. Então, o que eu fiz? Se o errado é quem tá dando, tá dando, tá dando, eu passei a dar menos, né, passei a dar menos, porque a minha intenção foi começar a buscar um equilíbrio na relação. Então, quando eu olho pra isso, que eu estou dando, 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 e o outro não está dando à altura, então eu sou boazinha, 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 então eu entendo que esse padrão de boazinha, de dar, 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 não faz bem nem pra mim, nem pro outro. Porque também, outra coisa, é que eu não deixo o outro crescer, né, eu estou dando tanto, 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 que daí o outro não cresce, porque eu estou fazendo tudo por ele, né. Então, eu passei a dar menos. E quando eu dou menos, automaticamente eu também faço o quê? Eu me ponho em primeiro lugar, porque quando eu vou fazer algo, eu, em vez de fazer algo pelo outro, eu começo a fazer algo por mim. Então, em vez de fazer pelo outro, eu estou fazendo, vou usando a minha energia pra mim, vou usando a minha energia pra mim. E daí, com isso, eu comecei a ver a diferença e comecei a me empoderar, comecei a me colocar em primeiro lugar, comecei a me amar, a desenvolver esse amor próprio, comecei a cuidar de mim. E eu lembro que eu falava muito que eu tinha um sentimento interno muito grande que eu não existia. Eu não conseguia pensar em coisas pra mim, eu só conseguia pensar em coisas pros outros. E com isso, eu comecei a existir. Eu saí desse espaço onde eu não existia, onde eu só existia pra servir o outro, e passei a um lugar onde eu existo. E comecei a olhar pra isso. E daí, a gente entra nesse padrão. Isso que é o mais bacana. Como que o nosso cérebro, ele entra nesse piloto automático. A gente segue uma vida toda no padrão automático de X, né? No meu caso, foi da boazinha, do me anular pra colocar o outro em primeiro lugar. Quando eu quebro esse padrão, e daí precisa ter um esforço, né? Colocar na prática. É que nem se você vai emagrecer. Eu quero emagrecer, eu tenho que praticar atividade física. Eu preciso ter um esforço de ir lá e fazer atividade. Então, eu preciso ter um esforço de pegar e me colocar em primeiro lugar, em fazer o que é melhor pra mim, em parar de ficar fazendo, fazendo, fazendo pelo outro. Aprender muitas vezes a falar um não, né? Que às vezes é tão difícil falar um não, porque você quer manter essa imagem da pessoa legal, da pessoa boazinha. Então, quando você começa a quebrar esse padrão, você entra num outro padrão. E, de repente, acaba sendo natural pra você ter amor próprio. Acaba sendo natural pra você se colocar em primeiro lugar, muitas vezes, né? Não que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, só em primeiro lugar o tempo todo. Sempre falo que relacionamentos, existem concessões e a gente precisa avaliar essas concessões, concessões que são dignas, concessões que são indignas, como diz Arlie Kau, ele traz esse tema, indigno, indigno. Então, a gente precisa entender, olhar pra isso, o que é digno, o que é indigno. Mas, muitas vezes, a gente faz coisas indignas, né? Imagina eu entrar no vermelho e deixar de pagar as minhas contas pra pagar a conta do outro. Pro outro não entrar no vermelho, pro outro pagar as contas. Isso é indigno. Então, a gente faz pelo outro sem tirar da gente. Se você tá tirando algo de você que é importante, que é relevante, isso tá muito errado. Então, é preciso olhar pra isso e entrar nesse novo piloto automático. Você faz um esforço, quando você vê, você entrou num piloto automático de amor próprio, de se valorizar, e daí você vai subindo o nível do seu amor próprio. e você vai cada vez melhorando com isso. Tá bom? Bom, é isso. Queria aproveitar pra te convidar pro workshop Caminhos para a Intimidade. Ele começou agora na segunda-feira, dia 27, já tem a primeira aula, já tá disponível. Tá? Hoje, quarta-feira, eu vou liberar a segunda aula. Vai ser hoje à noite, às 21 horas, ao vivo. Se você não puder participar ao vivo, ela fica gravada pra você assistir depois. E vai ter a terceira aula na sexta-feira. Como que faz pra participar? Tem um link aqui embaixo do vídeo. É só você clicar e se inscrever pra participar desse workshop pessoalmente através do e-mail. Você se cadastra através do e-mail e daí eu vou enviar as aulas pra você pelo e-mail. As aulas vão ficar disponíveis até domingo. Então, se você não puder participar ao vivo, você tem até domingo pra assistir. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os seus próximos vídeos, ativa o sininho aí pra você ser notificado sempre que subir um novo vídeo e gratidão. Até mais!